E se for pra trocar tiro, sobe a barrigada Avisa o sorador pra não sair de madrugada Porque a ceia à noite, é barulho de achata A terra estourou, vai ter forte essa barata Se ele estiver cinquenta, nós tem mais deslocada Com os fuzil na vandoleira, e as que já tá pitada Então broca no sedu, alemão porra a cara Porque os pitbull do muço, vai, vai te rasgar na bala Porque os pitbull do muço, vai, vai te rasgar na bala Porque os pitbull do muço, vai te rasgar na bala Os pitbull do muço, vai, vai te rasgar na bala Que os pitbull do muço, vai, vai te rasgar na bala E se for pra trocadil, sobe a barrigada Avisa os orator pra não sair de madrugada Porque assim a noite, dá barulho de achata A cadeira estourou, vai ter forte essa barata Se estiver cinquenta, nós tem mais de cem loucada Com custos ilha vandoleira E asikeus aqui dá para bitter Tá então broca to sedu Alemão, poca, cara Porque os pitbull do muço vai te rasgar na bala Os pitbull do muço vai te rasgar na bala Que os pitbull do muço vai te rasgar na bala